Está se formando ali, não é verdade? Então, como eu gosto sempre de, antes de começar, fazer uma oração, como se quer em pé, vamos orar a Deus por esta oportunidade. Todos nós somos cristãos e eleitamos no Senhor. Então, vamos orar ali, sendo a Ele. Eu quero pedir desculpa, cheguei 20 minutos do pré-visto, porque eu tinha ido em Caio Arunha, levar uma documentação para o prefeito Peril, e correr rapidamente para chegar e estar com vocês aqui. O Dr. Mestre quando falou comigo, fiquei muito feliz em poder estar aqui, me apresentando e trazer uma palavra para vocês, cada um de vocês formando nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Soberano eterno, Pai da Glória, somos gratos a ter por tudo o Senhor, por este privilégio de estarmos aqui, oh Pai, nesta noite, com cada um dos formandos que se encontram nesta sala. Deus, abençoei cada um, que possam permanecer as mãos reestimidas sobre cada vida, cada família, cada pessoa. Deus, que nesta noite possamos aqui transmitir uma palavra, que venha ao Senhor tocar cada coração. Que cada um saia daqui nesta noite alegre e feliz, por ter terminado este concurso, onde há ingressado mercado de trabalho, que as portas, Senhor, se abram para cada um deles. perdemos tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, já deixando de pé, vamos. Eu tenho aqui algumas fotos, vocês conhecem o Ininalidade? Conhecem, não? Então, vamos cantar, não sou um cantor, mas todo mundo junto, a gente vai cantar. Tem aqui algumas fotos aqui? Tem mais uma coisa? 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 Obrigado.